Está pronta, a pista nossa está bem dizer pronta, a pista ficou pronta, já acabou de montar, a montagem da pista está pronta também. Só aguardando a população a partir da manhã às 12 horas da tarde, né? Começa os treinos livres, vai até ali para 5h, 6h, o treino livre. E domingo, a partir das 9h, as provas. São 10 provas, se eu não me engano, 8 a 10 provas. Então vai ter bastante provas para o pessoal se divertir, bastante coisa para o pessoal se divertir lá. Torcer para que São Pedro colabore com nós também na manhã, porque estia um pouquinho. Eu sei que todos nós precisamos da chuva, muita lavoura plantada agora, mas só passar a prova pode despejar água de novo depois para nós. Lembrando que a entrada é 1kg de alimento e também quem quiser levar mais, pode levar, né? Vai ter um projeto social que vai distribuir cesta-base, como é isso? Sim, temos esse projeto aí, né? Não é obrigatório, tá? O que é de alimento não aperecível, não é obrigatório, mas a gente pede que a população colabore. Porque se a gente tem um arroz em casa hoje, tem muitas famílias que não tem um arroz em casa hoje. Então, se está sobrando na minha casa, leva para compartilhar com o outro próximo. Então, lembrando que a premiação será dividida em várias categorias. Sim, são várias categorias, né? São 15.500 em premiação, divididas em várias categorias lá. Vamos ter crianças também, né? Participando, prova feminina. Vamos ter várias provas lá. É um ensaio também para que futuramente a Autogastas também receba outras modalidades, não é isso? De, por exemplo, de bike até de carro, né? Sim, o bike, nós vamos ter a bike no final de novembro. 27 de novembro. Vamos ter corrida de bicicleta, né? Já tivemos no ano passado, foi um sucesso. E esse ano, outra vez, vamos fazer. E vamos ter coisa de pedestre também, tudo no dia 27 de novembro. Já está marcado, já está foda e rodando por aí já. E uma premiação histórica também, pelo jeito que nós estamos conseguindo fazer aí. De carro, né? Estou até conversando com o secretário Matheus, que eu agradeço muito. Um cara que eu agradeço demais, que sempre está à frente junto conosco, né? Ele, a Angelita, sempre está junto conosco toda hora aí, o prefeito, né? Agradeço demais eles por isso. E estamos tentando trazer também uma exposição de carros para cá.